E terminou a votação do craque do jogo. Ah, meu torcedor. Eu tinha cedo. Houve um movimento na internet. Andrés Kudela. Ah, estavam pensando que eu ia falar diferente, né? Andrés Kudela, 28,30, vencedor. É o bom humor, bacana, é muito legal. Valeu. Isso é o voto da ironia. É o voto da ironia. Eles queriam ver. Quero ver o que o Galvão vai falar. Bota o nome dele de novo aí pra mim. Bota o nome dele de novo aí pra mim, por favor. Ganhou com 28. Com 28,30%. Houve um movimento. Como é que chama isso aí? Como é que chama esse negócio? Viralizou? É meme, meme. Essas coisas todas aí. Bacana. Mas vai, gente.